Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Terceiro e decisivo round Denis Teodoro versus Massaranduba Então cruzadaço de esquerda Agora acabou passando no vazio Consegue colocar as costas Hum, minha nossa Botou uma mão pesadíssima agora O Massaranduba para cima do Denis Os atletas vêm trocando soco ali Vêm trocando Nas cordas perto do corner Azul Vêm tentando encurralar mais uma vez ali O Massaranduba Vêm tentando deixar o seu adversário Denis com as costas no corner Separa o árbitro Vamos de novo Continuamos a sequência Denis movimenta Esquerda, direita E agora é o Massaranduba Que tem a oportunidade De aplicar a sua sequência É duro demais É duro demais Absorveu o impacto do golpe ali Como se nada tivesse acontecido Vem o Massaranduba Vem o Massaranduba para cima Vem tentando encurralar ali o Denis Mais um golpe na região da linha de cintura Mais um Mais um O atleta está se trocando porrada ali Nas cordas Se estudando Tem que um diretaço agora o Denis Os atletas já estão bem exaustos Finalzinho Desse terceiro e decisivo round E a partir daí nós saberemos Quem deles sairá Vitorioso deste combate Grande luta entre Denis, Teodoro e Massaranduba Encerrando o assunto Vamos falar com ele Cabelo, bem-vindo Muito bem, senhores e senhores Vamos para o mesmo dado A profissão de combate, após 100 aulas, 3 minutos, os juízes concordaram vitória por decisão, dividida de cadeira, a superfície. A profissão de combate, após 100 aulas, 3 minutos, os juízes concordaram vitória por decisão, dividida de cadeira, a superfície. A profissão de combate, após 100 aulas, 3 minutos, os juízes concordaram vitória por decisão, dividida de cadeira, a superfície.